Uma denúncia do Ministério Público investigada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, acusa o secretário de Serviços Públicos, Wagner Múcio, três funcionários públicos e dois empresários de Maringá de estar envolvidos em um esquema de propina, removendo e podando árvores em troca de dinheiro. Mas o secretário afirma que isso não aconteceu. A investigação, conforme o promotor, é uma investigação ampla. Estava em segredo de justiça, agora que nós vamos ter acesso aos documentos, mas já fomos convidados, não fomos intimados, não fomos notificados para ir até lá. Segundo o secretário, ele foi convidado pelo Ministério Público para participar desse processo como testemunha e não sabia que também estava sendo investigado. Na verdade, eu fui convidado pelo promotor a marcar um dia para que pudesse conversar sobre essa investigação. Nós estivemos no local e isso está gravado no meu depoimento. Ele agradece por eu ter ido de livre e espontânea vontade, que eu sou testemunha nesse depoimento. Então, é causa surpresa, causa espanto, no momento em que a gente é indiciado, sem saber o real motivo. O senhor acredita que pode ter ouvido algum fato com um funcionário que não foi punido, que desencadeou essa denúncia? Veja bem, a Secretaria de Serviços Públicos tem quase mil funcionários, são 18 gerências que cuidam de toda a cidade. Pode ocorrer algum fato, sim, isolado com alguns funcionários, isso não resta dúvida. Mas a promotoria está com os telefones grampeados desde o dia 13 de 4 de 2010. Se existe esse fato, ela já tinha conhecimento. Poderia simplesmente ter notificado o município, ter notificado o prefeito, ter notificado o secretário, para que prestasse esclarecimento em época. O senhor permanece, ao contrário do que diz a empresa, trabalhando na sua função. O senhor ainda não está afastado do cargo, até porque ainda não recebeu uma notificação nesse processo. Legalmente, eu não estou afastado do cargo. Lógico que temos cautela, estamos aguardando ser notificados, mas até o presente momento, não fui notificado, até o presente momento, sou o secretário de Serviços Públicos do município de Maringá, e vamos aguardar. E a ordem judicial não é para ser discutida, é para ser cumprida. Assim que formos notificados, estaremos cumprindo a ordem judicial. Música 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 Música